O que me trouxe sempre ajuda, não é de se apagar Meu pai, meu senhor, do chão e do sertão Cair na porta da sala, não tem pra gente despejar Acerca do meu todo, meu moçado Olha lá meu coembalhado, passando a sentida do local Se o olho, pra já um bocadinho Só tem algum colher de espirma, por aqui a vida anda mal Não vejo a hora da moira doeza, chora de ilusão E a santação fica no chão Sorrível, a mãe frisca e pendejada Tomado e descansando no capim Meu senhor, é chuva atrás do alimento Eles falam com nossos tempos, o cuido do nosso é não Cair, cair, chuva, miota Quem me trouxe sempre ajuda, não vai me desaparar Meu pai, meu senhor, do chão e do sertão Cair, caramba, na sala, por dia da gente tristeza Cair, cair, chuva, miota Quem me trouxe sempre ajuda, não vai me desaparar Meu pai, meu senhor, do chão e do sertão Cair, caramba, na sala, por dia da gente tristeza Acerca do meu todo, meu assado Tchau, caramba, na sala, por dia da gente tristeza